Pre-aqueça ao forno nos 180 graus e coza 220 gramas de massa de cotovelinhos. Depois, numa taça, junte 100 gramas de queijo creme, 1 colher de sopa de manteiga amolecida e bata até estar cremoso. A seguir adicione 1 colher de sopa de mostarda, 1 ovo, sal, pimenta e volta a bater. Acrescente gradualmente meia chave na deleite enquanto bate. Quando estiver incorporado, junte 200 gramas de queijo cheddar ralado e a massa de cotovelinhos já cozida, escorrida e fria. Envolva tudo, reserve e trate do topping. Corte 100 gramas de bacon em pedaços pequenos, descartando o corato e as cartilagens. Coloque no processador, adicione uma fatia de pão lentejano duro, sem códia e também em pedaços. Uns raminhos de salsa, sal, pimenta, um fio de azeite e triture tudo. Preencha depois 12 formas com massa e queijo e por cima acrescente o topping de bacon. Leve ao forno por 20 a 30 minutos e passado esse tempo, deixe arrefecer para conseguir desenformar e levar à mesa. Leve ao forno por 20 a 30 minutos, deixe arrefecer para conseguir desenformar e levar à mesa.